Tá gravando e fala, Delixas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo do Yu-Gi-Gi-Oh! Duel Links. Bem, galera, esse é aquele vídeo 2 e 1 que a gente tem gravado nos últimos tempos, tá? Nós vamos aqui falar tanto do evento da Blair que ele voltou hoje, tá? Que é só a segunda e provavelmente a última vez ela deve ser largada no portão. A Konami segue esse padrão de trás do evento a primeira vez, depois repete ele, no caso dos eventos de desbloqueio, e depois esse personagem, daqui a uns 2, 3 meses, é largado no portão, ele não tem mais eventos dele, né? E também vamos falar do Datamine, cara! Aqui a gente vai sanar uma dúvida que muita gente tá tendo, né? Que quando você viu aqui no jogo, né? Você acompanha as notícias e tudo mais, o Mundial foi cancelado por motivos de coronavírus, né? E a Konami anunciou um grande torneio KC que não tem muito o que falar, a não ser que é uma KC, que na verdade é um Mundial disfarçado de KC, não temos muitos detalhes a respeito, tá? E teremos bônus das coisas desse torneio. Mas antes de a gente chegar lá no Datamine, vamos fazer primeiro falar sobre o evento, né? Evento da Blair, como você joga, você zera os NPCs, cata os sanduíches, né? E depois você desafia ela no portão. Aquela minha dica de ouro, tá? Sempre frente ela no level 40 pra você otimizar os seus drops e também os seus sanduíches, né? E eu tenho dois decks pra mostrar pra vocês que farmam ela, que eles são do vídeo anterior, eu tô só recapitulando eles aqui pra vocês. Mas antes disso, deixa o like nesse vídeo, compartilha ele com seus amigos aí também, tanto pelo Datamine, tanto também pelos decks da Blair aí, pra farmar a Blair. E, é claro... Confere a descrição tá em dia, mas eu acho que tá em dia, né? Tem que tá em dia, né, cara? Pô, tá vendo o vídeo 10 horas da manhã e não tá em dia? Ou se tu é o cara que pegou o vídeo de um amigo, dá uma conferida. Ok, primeiro deck eu vou mostrar pra vocês aqui, farmando ela. É um que eu acabei de testar aqui, que é um deck aqui de Xiranoi que farma. Sim, sim, mas calma, eu vou mostrar aí o Brawl também, tá? A ideia aqui é de mostrar Xiranoi porque é um deck que muitos de vocês montaram, tá? Mesmo com a limitação A3 da escudeira, eu ainda acho que será um deck meta, mas ali aquele meta tier 3, talvez não seja mais indicado aos iniciantes, porque vai tá muito remendado, mas isso só as próximas semanas poderão responder pra gente, beleza? E aqui é o extra deck, né, umas cartas variadas de Xiranoi. O foco é ter o Soul Saga, esse cara também é importante. E ela, pelo menos um, ideal dois, tá? Ah, você vai fazer o Soul Saga e ela no campo, a ideia é botar os dois. Ela vai bufando o Soul Saga, né, e no finalzinho você dá vassalo com os dois ataques unidos que você já deve conhecer, né, mais a passagem secreta. Lembrando que passagem secreta é limitada a dois, então você só consegue usar um do Spectral. Outro ponto aqui é que é muito importante você farmar a Blair, ter o espelho de apresentador de luz, cara. Ele é uma carta que vai negar o efeito de todos os monstros de luz no campo, consequentemente você vai eliminar o deck dela. A skill é o incremento de nível, né, a galera que joga Xiranoi já conhece, revela o monstro na mão e aumenta o nível de um monstro no campo igual ao monstro. Essa aqui é uma skill que talvez sofra alterações no futuro, tá? Por conta da Erexid. Só pra avisar, tá? Se você viu um dia ela tomando lista, é por isso, tá? Vamos assistir um replay. Ai, droga, cliquei no lugarzinho errado aqui. Tá, mas antes da gente mostrar o replay... Não, não, vamos mostrar o replay do deck, tá? Depois eu falo do evento aqui, que tem drops e... Cadê? É que eu enrolei, né? Geralmente eu falo do evento todinho e depois eu mostro os drops, né? Mas não tem muita coisa o que falar. O evento ainda dá 340 gemas e trouxe duas cartas novas, né? Que é uma... Luminoso do Crepúsculo, né? Que é o Twin Lights, Luminous. E uma Trap também que comba com eles. Hoje a gente vai ver. Deixa eu desenrolar aqui e mostrar o replay logo com o deckzinho do Léo, tá? Diga-se de passagem, eu perdi com esse deck. Sabe por que eu perdi com esse deck? Eu vou esquecer do extra deck. Coisas, cara. Coisas, coisas. Vamos lá, ativando aqui os efeitos. Eu gosto de cápsulas. Sempre com a cápsula... Ah, eu esqueci de falar, né? A cápsula é uma opção free-to-play, tá? Se você tem o sarcófago, que você não vai conseguir usar nessa versão de pré-atualização, usa o sarcófago que é melhor, tá? Por hora. Mas com o sarcófago aqui, com a cápsula que eu esqueci de mostrar, você bane a Trap, obviamente, tá? Invoquei aqui o nível 3, isso aqui é interessante. O vassalo comba com o Regulador 3, faz seis. E nós temos aqui um Shiranui 10. Minha dica... Eu matei o bicho aqui porque ele poderia invocar o monstro que destrói cartas. E ele ia destruir minha carta do Backroll, eu queria que isso acontecesse, então eu optei por dar um dano nele, tá? Então, esse aqui é a parada. Você agora tá com o Sousaga. Depois que você tá com o Sousaga, o Sousaga se protege da destruição dos bichos dele, né? Ele ainda mata os monstros ativando ali daqui, né? Recuperando essas cartas. Cetei a Trap, a gente invoca a escudeira aqui. Faz o Synchro 7, que é a escudeira Sousaga. Ela começa a bufar. Dica, tá? Quando você descartar uma escudeira e tem uma outra escudeira na mão, descarte a escudeira, tá? Eu fui burro aqui e não fiz isso. A gente vai matando os bichos dele aqui agora. Tá com a Trap aqui. E depois que ativar a Trap, a gente vai dar o Lockdown nele e acabou. Aí agora é só passar a turno até as coisas ficarem certinhas. Vai bufando a menina ali o quanto puder. Vai bufando ali com a escudeira. Compra daqui e joga dali pra poder ajudar o deck a girar um pouco, né? No último turno aqui eu ativei a Cápsula, tá? Porque eu já sabia que eu tava com todas as cartas do combo na mão, né? E aqui tinha alguma coisa perdida. Alguma coisa perdida ali. Acho que era um... Esqueci. Aquele que quando é banido invoca, né? Então a gente fez o combo aqui agora com o Vassal no finalzinho. Cadê? E ó, cadê? Cadê? Pulamos a cerca e finalizamos, né? Lembrando que esses decks aqui todos os dias fazem 8, 7 baús. Depende da quantidade de cartas brilhantes e prismáticas, tá? E antes de mostrar o deck de Yubel, Eu vou... Cadê? Falar do evento, tá? O evento aqui tem 5 milhões de pontos. É um evento... É um tico longo. Eu achei que viria com uns 4 milhões no máximo, tá? Vai dar joia rara pra mim, Porque eu já tenho... Já cometei esse evento no passado. Ele vai até o dia 21, né? Então no dia 21 a gente vai ter aí a vinda do Aigami barra Yugi, tá? No datamine é tudo apontado que seja o Aigami, tá? Mas pela frase lá e pela crença popular, Pode ser que seja o Yugi, tá? Não ficaria surpreso, né? No Mercador EX aqui você consegue prismar a carta nova, né? Do evento. Isso é bem legal poder prismar as cartas. Isso aqui é bem legal. Eu já tenho 124 joias EX. Ok. Mas eu não dropei nenhuma dela ainda, da Lumina. E falando nela, vamos falar dessas cartas novas aqui. Nós temos a Lúmina, a chamada do Crepúsculo Luminoso, né? Que é um subtipo do Luminoso, né? Que, uma vez por turno, você pode banir o monstro luminoso da sua mão ou do cemitério, depois escolher um dos seus monstros luminosos banidos, exceto o Lúmina. Invoca a clicação especial. Uma vez por turno, se o efeito de um monstro luminoso seu for ativado, envie 3 cartas do seu deck para o cemitério. Ela é interessante que ela recicla cartas, cara. Acho que a Lúmina tradicional é mais... Melhor de bom, podemos dizer assim. Mas ela é interessante, cara. Ela pode invocar monstros banidos, né? Dependendo do deck que você estiver utilizando ali, um deck de luz e trevas e tudo mais, ela é uma jogada interessante você reciclar esses monstros de trevas. De trevas não, esses monstros luminosos estiverem banidos, né? Creio que você pode fazer um deck com ela, utilizando, por exemplo, o... Ah, esqueci o nome, o Levianeiro, né? Que é um dragão aí que vem na Selection Box. Eu devo tentar trazer um deckzinho com ela, sim, tá? Temos aqui também as Vestes do Crepúsculo, né? Que é a carta que basicamente dá a capa preta para os Crepúsculos. Você escolhe um monstro com a face para cima que você controla, bando a qualquer número de monstros luminosos no seu cemitério e se isso acontecer até o final desse turno, esse monstro ganha 200 de ataque e defesa para cada um desses monstros banidos por esse efeito. Ok? Dá um buffzinho de ataque. Só que essa carta tem mais um efeito. Se esse card foi enviado para o cemitério pelo efeito de um monstro luminoso, você pode ativar esse efeito. Nesse turno, monstros luminosos que você controla não podem ser subidos em batalha ou por efeitos de card, né? O ponto é que nem sempre você vai conseguir casar isso aqui porque, às vezes, os monstros luminosos ativam seus efeitos no final do turno, né? Outra coisa também, o evento está dando 340 gemas, que é um valor bem pequeno, mas vale lembrar que no final do evento vai ter ali mais umas 150, 200 gemas vindo de missõezinhas especiais do tipo Invoque o monstro da Blair! Vença com a Blair! Dê pirueta com a Blair! Você sabe disso, né? Então o evento aí continua dando a sua média de 500 gemas, fora as que você ganha dropando ali no portão, que deve dar mais ou mais 100, sei lá, então deve chegar a 600, com sorte, 700. E vamos lá! Último deck de farm aqui, para a gente não perder o costume, tá? O vídeo já está chegando há 10 minutos, então acho que eu não vou mostrar o replay dele, mas, gente, só para... Não, eu entrei no mundo errado, Renan. Sensacional! A gente querendo não perder tempo, porque tem a galera oriçada querendo ver sobre o datamine, mas vamos lá! Temos aqui o evento... Não, também não é esse deck, não. Estão igual os trapalhões aqui hoje em dia, parceiro. Está foda. Ih, não posso nem falar isso. São 9 e meia, cara. Estou correndo aqui enquanto eu tenho, porque esse vídeo saiu às 10 horas da manhã para vocês. Vamos lá! Esse aqui é o deck para formar a Blair de Yubel, tá? Diferente dos outros decks aqui, né? A gente está utilizando a ideia do Escolador Planetário para buscar a ilha, e com a ilha você destruir a Yubel, no caso, Forma 1, para você colocar a Forma 2 em campo, porque agora tem uma prismática, que a gente viu lá e me pegando, e depois a gente descarta as Formas 3, tá? Para invocar o Dragão da Montagem e tudo mais, blá, blá, blá. Aí você dá o Dragão da Montagem com o Espionche, e blá, blá, blá. E você tem o Espírito de Almas aqui para a questão de você negar os efeitos dos monstros da Blair. Essa carta é muito importante. Acho que você tem que colocar... Se você quer farmar a Blair, você precisa ter essa carta, você precisa usar as cápsulas para pegar. A cápsula você consegue no Mercador, se eu não me engano. E Mercador não é só subida de nível do Yugzin, não. No Mercador também. Aqui está faltando. Ninguém sabia que estava faltando. E você precisa dela para poder catar a Trap, porque não tem bom buscar a Trap. Ou ainda você usa uma Skill, mas acho que é uma perda de tempo. Enfim, não precisa dar de um jeito. Já pegou o papo, né? O Sarcófago ou a Cápsula? E lembrando que os dois decks para formar a Blair vão estar no primeiro comentário fixado, tá? E nós temos aqui o replayzinho de Yubel, que daqui a pouco a gente vai falar do Datamine. Tem coisa legal no Datamine, cara. Tem coisa legal no Datamine. Vamos lá, rapidinho aqui, mostrar o replay da Yubel. Calma, cara. Calma. Você que está nervoso. Quero ver o Datamine. Quero ver o Datamine. Calma. 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 Vamos lá, deck dela tijolão ali, né? A gente começou com uma mão não muito boa, né? Quando eu digo não muito boa é porque a gente não veio com a Yubel, né? Isso acontece mesmo tendo seis cartas Yubel aí no deck. Ela não veio, mas significa que eu tenho seis cartas para dar aula aqui. Boa. Deixei o espelho. Já ativei o espelho para não dar mole, né? Ela sempre abre com o Rico, cara. É incrível isso. Eu não sei quantos ricos ela tem nesse deck, ela sempre abre. Botou esse bicho grande e chato aqui, que é o Dragunit, na verdade, o nome, né? E vamos lá. Comprei uma Yubel. Invoca o Explorador. Explorador busca uma ilha. E agora com uma ilha e eu e a Yubel, a gente tem um combo. E como a gente tem essa carta aqui de luz, ela não tem mais o que fazer. É só passar turno daqui, passar turno de lá. E está aqui. O Yubel forma dois. Vai passar, compra daqui, destrói, descarta, faz. Usa o efeito da ilha para poder comprar um outro macaco e acelerar um pouquinho a draw aqui, né? Então vai passando daqui, passando da lá. Na outra vez que eu trouxe essa ideia que eu fiquei preocupado com essa trap, tá? Mas basicamente o monstro que morrer com essa trap, tanto faz. Então aqui, ó. Eliminou a trap. Então você não precisa se preocupar com essa trap, na real. Tá? Ó, usando o Sarcófago... Sarcófago, não, desculpa. A cápsula. Se você tem Sarcófago, o Sarcófago é melhor. Porque o Sarcófago não fica no campo, entendeu? Então o risco é zero. Esse deck tem um risco por conta das cápsulas em campo, né? E a gente está aqui finalizando. Passando o turno daqui, passando o turno de lá. Ela tenta jogar, não consegue. Eu uso os últimos cápsulas aqui igual no outro replay. Para tirar a carta e a gente ficar zerado. A gente dá um bicho para lá. Não precisa de carta para destruir aí o Yubel. Tá? A própria play do campo aqui da Ilha do Rei do Fogo faz isso, né? Então você faz isso aqui, traz aí o Yubel. Yubel em campo é só dar um tapa ali no bicho que a gente mandou para ele. E pronto. 1.800, 10.000 de dano dado. Você tem aí os 8 baús economizando recursos, beleza? Finalmente! Finalmente! Você que estava desesperado, tá? Ai, ai, desculpa, gente. Tive que me dar uma fugada no vídeo aqui. Você que estava desesperado, vamos falar do Datamine. Deixa eu botar na tela aqui. Pera aí. Runeterra. E tamo aqui. Certinho. Vamos lá. Estamos aqui no Datamine. O Datamine, ele tem pouca coisa, mas tem coisa bastante importante. Primeiramente, nós temos aqui a KCGT Celebration, né? Cara, esse banner tá com muita cara de remendado. Tá com cara que eles trocaram isso aqui, as pressas aqui. Isso aqui deveria ser o Mundial, tá? Mas esse banner, né? Esse aquecimento, esses preparativos para essa grande KC, né? Podemos chamar assim. Começa nessa semana ainda. Não sabemos que dia, tá? Eu devo fazer uma notificação para vocês na comunidade. Ou ainda na live mesmo, a gente deve ver. Ou em algum vídeo eu aviso. E a gente vai ganhar duas cartas aqui. A primeira é uma carta que vocês já conhecem aqui, que é o News Novo, né? Que, enfim, a gente já ganhou cópia. Algumas pessoas têm mais cópias dele. Eu tenho uma cópia dele. O segundo vai ser muito bem-vindo, né? Você ganhava ele nos pacotezinhos especiais que a Konami dava pra gente, tá? E agora nós teremos um novo Karibol, cara. Sim, um novo Karibol aqui. Que não é muito novo. Ele é o mesmo Karibol alado que você já conhece. O mesmo efeito e tudo mais. Mas é uma artwork diferente. Ele já vai vir prismático, tá? De acordo com o que tá aqui. A gente teremos gemas também, tá? Dadas nesse evento. Isso é importante. Acho que o Mundial também dá sempre gema bastante, né? Pra galera curtir. E o que é importante é que esse Karibol aqui provavelmente você só vai ganhar na época que ele for dado, tá? Porque se a gente ver as cartas que foram dadas anteriormente. A gente teve um Red Eyes ano passado. Que, beleza, esse Red Eyes veio como desbloqueio do Joey. Mas só isso. Vai ser só mais uma cópia dele. Então é uma carta que você só consegue pegar duas cópias. Além disso, nós temos ainda o... A Maga Negra, né, cara? A Maga Negra é lá de 2018. Que ou você tem ou você não tem. É simples assim. Entendeu? A Maga Negra nunca foi dada pra gente em nenhuma outra situação. E mesmo que venha a Thea Shippuden, né? A Thea do Dark Side of Dimension. A Maga Negra tem uma artwork do Dark Side of Dimension. Então é capaz daquela Maga Negra que você nunca ter pegado se você não jogou em 2018. Então esse Karibolzinho aqui... Não tem motivos pra Konami liberar ele depois no futuro. Não, tá? Então pegou, pegou. Não pegou. Só chora. Vamos aqui, então. Temos aqui mais dois banners vindo, que é o Hex Godwin, tá? Que ele vai vir aqui, ser largado no portão. Chega do evento dele, né? E teremos também o banner aqui que nos próximos dias deve começar aí o evento do Hasselberry. Que vai ser um evento de rua, enfrentar ele e tudo mais. Eu não lembro se já teve Super Hasselberry anteriormente. Realmente não lembro. Sério mesmo. Eu acho que teve. Não tenho certeza. Realmente não tenho certeza agora. Tô perdido. Depois eu vejo no canal. Mas ele vai trazer, além das duas cartas que a gente já falou delas lá no vídeo no final do mês passado. Ele vai trazer também aqui o Golem Fortaleza Móvel, cara. Que é uma carta que tem um efeito esquisito de você pagar a vida e ela pode atacar diretamente nesse turno. Então se você vem com umas cartas meio babaca, você consegue dar um compo, fazer um compo babaca aqui com ele, tá? Não tem mais nada pra falar do Data Mine, a não ser falar que os comemorativos provavelmente que seriam do Mundial foram pra esse grande cassete, né? Porque é uma época boa essa época de final de maio. Aqui a Konami costuma investir um pouco no jogo trazendo esses bônus, assim, de cartas, gemas, de login. Assim como também acontece em janeiro com o aniversário. Em maio você tem o aquecimento pro Mundial. E em setembro você tem o lançamento de um mundo novo. É sempre nessas quatro datas, nessas três datas com o espaçamento de quatro meses, que é quando a Konami investe, assim, pra tentar trazer uns jogadores novos e dá certo. Até então dá certo, né? E é isso, né? Você ganha era isso. Uma coisa que o Gurugu não colocou no Data Mine, que eu vi alguns youtubers, não, alguns Data Miners gringos comentando, tá? Foi que depois eu achei esse arquivo, que eu sempre pensou assim, né? Os caras falaram, né? Porque alguém falou que é verdade. Tome isso pra sua vida. Eu fui confirmar. E realmente, no Data Mine dos arquivos, ó, que eu tô com os arquivos extraídos aqui do dia 14 de maio, tá vendo? Blá, 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 blá. Tem um arquivozinho perdido de um estrutural aqui, tá? Na verdade, isso aqui é só a textura da palavra estrutura e deck, né? Que é vinculada a todos os estruturais, basicamente, né? Então, isso aqui significa que talvez, talvez a gente tenha um estrutural novo, como também não pode significar nada. O ponto é, que estrutural seria esse, Renan? Bem, como a gente não vazou, como não vazou nada por hora de que teria um estrutural, e as últimas cartas lançadas não tem nada dizendo nada? Existe uma possibilidade micro de ser um estrutural de Dark World, por causa do evento que teve do Castelo Dedê? Talvez. Um estrutural do... De Dinossauro, por conta que a gente teve aí o Micelanassauro vindo de maneira super isolada da última box, e agora a gente vai ter um evento do Hasselberry, né? E lembrando que na última vez a gente teve um super personagem, que foi o Super... O Super Aster, a gente teve cartas de herói vindo na box, né? Então, talvez faça um pouco mais sentido um estrutural de Dinossauro do que um estrutural de Dark World nesse momento, porque a gente tá tendo alguma coisa. Ou ainda, esse estrutural vai ficar só pra vinda do Aigami, e talvez o estrutural seja o estrutural de cartas Cubic. Não sei. Tome isso como, na verdade, só uma atualização de textura, que pode não significar, e talvez não significa de fato, nada. O que eu mais acredito, olha aqui o calendário comigo, né? O evento da Aigami vem aqui no dia 21, daqui a uma semana certinho, e o Mundial, a AKC, a coisa daquela Super KC, né? Vem no dia 1º de junho já, né? A Konami não gosta de lançar boxes, exceto de colocar à disposição, na verdade, a Selection Box nesse período. Eu já expliquei isso na live, né? Durante a AKC, né? Provavelmente no começo da... Logo quando a AKC vem, ela traz de volta a Selection Box. No finalzinho da AKC, ela traz aquela promoção de UR garantida. E depois da AKC, pode ser que venha algo, né? E pode ser que a Konami lance uma box aqui no dia 25, tá? O que é mais provável acontecer. Até o dia 25, na verdade, quando vem o evento do Aigami, ele no meio do evento da game tem uma box nova. E depois da AKC, a Konami pode ter duas opções. Ou ela lança logo uma outra box, ou ela faz igual fez na última AKC. A gente ficou semanas sem uma box, a gente ficou quase 40 dias sem uma box nova, né? Eu acho sensacional, eu gosto disso, tá? Mas tem um pessoal que eu não entendo. O pessoal reclama que tem muita box e depois reclama que não tem box. A galera tem uma dupla personalidade quase, né? Eu esqueci qual seria o nome. Mas enfim, não há espaço, na minha opinião, pra entrar um estrutural aqui nesse cronograma. Só se o estrutural vem do nada, amanhã, numa micro atualização. Aí no dia 25, como eu falei, vem uma box pra KC ou a Konami dá uma louca. E ela lança, de fato, uma box, em vez de lançar a box no dia... Cadê aqui, velho? No dia... Cadê, velho? Tô em maio. Maio. No dia 25, ela lança a box lá no dia 28, 29, quase no dia 1, só que só uns diazinhos antes da KC. Ou ela lança no dia 31 mesmo, na véspera da própria grande KC. Não sabemos, né? A Konami escreve errado por linha estorca. Sim, essa é a frase que eu tô querendo dizer, tá? Eu faço uma piada com a frase. E é isso! Batemos 20 minutos, eu não quero segurar mais vocês aqui. Que desculpa! Essa é a edição, a gente erra em falar umas zonas. Mas acho que eu falei tudo, deixa eu abrir aqui, ó. Meu roteirozinho, tá? O link do Dex Chiranois já, vou ter que gerar o link da Yubel. E é isso, meus amigos. Coloca aí embaixo qual dessas atualizações você mais curtiu aqui do evento aí da Blair e também do Datamire. Eu tô bem ansioso pra pegar esse Karibol a novo aqui e ganhar gemas, né? Gemas é sempre bom, né? E a próxima box deve vir até o final do mês, obviamente. E é isso! Mais tarde tem live lá no Facebook, eu aguardo você. E é isso, meus amigos. Valeu! Tamo sempre junto. Tem mais dois vídeos pra você assistir aqui do lado. E fui! Clica aqui pra te gravar. Agora, né?